Palavras que tem tudo a ver e pensando nesse espírito de ajuda ao próximo que o Asilo Samy tem recebido doações de voluntários, pessoas e grupos que nesta época do ano aproveitam para fazer doações, sejam elas materiais ou então afetivas. O clima de Natal limbra união, fraternidade e solidariedade. Foi movido por esses sentimentos que o coral Encantos da Escola de Artes Valdir Cinteles se mobilizou para realizar um concerto natalino no Samy, o lar de idosos Nossa Senhora da Conceição. Além da música, os coralistas doaram fraldas descartáveis, um dos itens de higiene mais consumidos no aziz. Quando ele pensar somente em música, tem também o lado social do coral, ou seja, que esse lado social é fazer com que a comunidade, a população em geral, reconheça também que existe aqui um asilo aos idosos, que não tem oportunidade de ver um canto coral, não tem oportunidade digna de poder ver um concerto natalino. O diretor do Samy destacou a importância dos grupos que ajudam a instituição, principalmente nessa época do ano. Uma iniciativa louvável, não só pela presença, mas também pela ajuda que estão trazendo à instituição. O Samy atende a 64 idosos, a maioria deles, sem referência familiar, em momentos como esse, proporcionam um sentimento de acolhimento e os deixam mais próximos do espírito natalino. Para a dona Deise, de 82 anos, difícil foi segurar a emoção. Lindo, lindo. Tá muito bonito. E quem quiser também pode contribuir com a assistência.